Mas ó, vamos pra outro assunto que hoje caiu na rede como uma luva e todos os Instagrams, os IGs de fofoca começaram a reproduzir esse vídeo que é o vídeo da Antônia Fontenelle, né? Ela, como sempre, muito polêmica humilhando a Juliette Eu vou pedir pra gente ver o vídeo e aí logo depois da sequência eu vou pedir aqui a opinião de vocês, tá? Do vídeo Eu já tenho a minha opinião e ela já ouviu também Mas gente, pense num vídeo babado! Vamos ver então A Antônia Fontenelle participa de um programa e aí ela dá a opinião dela em relação a Juliette que é ex-BBB, né? Cantora, enfim, o que você acha que ela é Vamos lá, vamos ver esse vídeo Porque o show é ruim, porque não arrasta público Porque ela convida... Gente, pra vocês terem ideia A assessoria da Juliette me chamou pro show da Juliette no Rio de Janeiro O povo sabe que eu detesto a Juliette Eu não tô entendendo isso Então, pra vocês verem, é um negócio ruim, ela é flopada Isso aí é só que ela fica no hype E aí, Donato? Porque essa galera é paga pra isso Pra deixar ela no hype, pra deixar o Felipe irritado A gente tá meia hora falando da Juliette Mas quem é artista mesmo é Solange Almeida E tantas outras, esquece Ó, tá aí então Ela tava participando ao vivo, né? De um programa de televisão E falou sobre a Juliette Concluindo que ela falou de Juliette Ela disse que a Juliette não canta nada Que a artista mesmo é Solange Almeida, né? Maravilhosa, inclusive Beijo, sol Outras artistas, enfim Disse que Ela odeia e detesta a Juliette Que Juliette só tá no hype da onda E surfando Porque os artistas são pagos Pra mantê-la dessa forma E que ela foi convidada Pela assessoria de Juliette Pra curtir o show da Juliette Sendo que ela deixa nitidamente, né? Exposto pra todo mundo Que odeia a Juliette Que não gosta da Juliette de forma alguma Atenção, cactos Se tiver algum cactos aí assistindo o programa Nessa hora Se retirem da sala Você vai concordar com a Antônia? Eu vou pedir primeiro a opinião de vocês Tá, eu vou só relembrar, né? É importante a gente destacar Que essa rixa aí Esse atrito entre Antônia Fontenelle E Juliette não é de hoje Vem aí realmente já desde 2021 No episódio em que a Antônia chamou, né? Foi se referir ao DJ Ives Ainda naquela confusão em que ele se envolveu, né? Envolvendo ali a questão de denúncia De violência doméstica, né? Contra a ex-companheira dele E aí, em um determinado momento A Antônia Fontenelle Foi se referir ao DJ Ives Como Paraíba O termo Paraíba, né? Que soou pra muita gente Como uma coisa pejorativa Como uma xenofobia E aí a Juliette de pronto, né? Como é da Paraíba, natural Ali também aqui da região Nordeste Acabou se pronunciando, né? Contra essa fala da Antônia E aí gerou todo um burburinho, né? Ela foi dizer assim Que as pessoas mereciam respeito Que o termo correto Se ela quisesse se referir ao DJ Ives Como alguém que havia nascido na Paraíba Era paraibano E poderia usar outros termos Pra acusá-lo Como agressor Né? Realmente Um termo que pudesse ali Associar ao fato E aí gerou-se toda aquela discussão Elas foram parar Inclusive na justiça Com isso, com essa denúncia E desde então As duas vêm ali Ainda um atrito Se estranhando Se estranhando, né? Uma joga ali Um hate na outra E aí vão os fãs Atacam uma ou outra O fato é Sobre esse caso em específico A gente sabe que a Antônia Fontenelle Quer sempre se manter ali Em evidência, em alta E faz essas coisas justamente Para viralizar Para ficar ali um pouquinho Também do biscoito Ela não é boba nem nada Ou paraibada Não foi, Valdelúcio? Isso Paraibada Isso, paraíba Para o DJ Ives Para o DJ Ives E aí a Juliette tomou as dores Ali no sentido Do termo que foi utilizado E foi também se pronunciar Né? Nas redes sociais E aí sobre esse fato em específico Né? Dessa fala A mais recente dela Com relação a Juliette Que ela não é artista Eu acho Que ela faz isso justamente Porque ela sabe Que a Juliette tem Uma legião de seguidores Né? Como a Su falou aqui São os cactos Que ainda Conquistou esse público Ainda na sua participação Do BBB Né? Saiu ali Como uma das Ainda hoje é lembrada Como uma das participantes Que mais ficou em evidência Né? Que mais ganhou seguidores Também Durante a sua passagem Pelo Big Brother Brasil E aí ela faz isso justamente Porque sabe Que vai vir A público isso Que vai gerar Um engajamento para ela E aí a gente sabe Que em tempos de rede social E mídia É importante ter esse engajamento Ela acaba falando isso Porque ela sabe Que vai viralizar E vão vir aí Atrás dela Outro processo Outro processo Tipo assim Eu nunca Não acho ela sensata Nas opiniões dela Né? Acho ela preconceituosa Racista Também Enfim Porém Eu concordo Com a Antônia É muito verdinha E aí ela se esforçou Foi atrás de fazer Aulas de canto De se aprimorar Eu acho que ela Deveria tentar Um outro ritmo Porque o estilo Que ela está cantando No momento Não tem levado Resumindo o que eu Eu não estou falando A gente Não curte Gente eu iria para conhecer Ver ali ao vivo Como é que era Mas assim Você compraria um ingresso Para ir com o show da Juliette? Eu iria como imprensa Se fosse convidado ali Para cobrir Para ter ali uma oportunidade Um momento de entrevistá-la Porque como eu disse Assim Eu acho que ela Busca ali constantemente Se aperfeiçoar Tentar ali Fazer aula de canto Né? Estar ali com músicos Experientes Inclusive a gente Uma das primeiras passagens Assim que ela saiu do Big Brother Foi com Gilberto Gil Ela esteve ali no palco E aí assim Como muitos artistas Que começaram Que tinham ali um potencial Mas que precisam Ser lapidados Mas você acha Que ela é mais conhecida Como cantora Ou como amiga da Anitta? Na verdade Eu ainda acredito Que ela ainda é conhecida Como ex-BBB A passagem do BBB dela Fez a trajetória dela Hoje ela É inevitável Colou ali na Anitta E está dando certo E é inevitável A mulher foi um fenômeno Quem foi que saiu Do Big Brother Brasil? O Big Brother Inclusive eu torcia por ela Com mais de 20 milhões Você é fã da Juliette? Não Não, fã é demais Você acha que ela é flopada também? No ramo da música ainda sim Porque gente Eu vou ser sincera para vocês Eu me surpreendi Com a saída da Juliette Para o ramo da música Eu vou ser sincera para vocês Eu acho que ela iria trilhar Outros caminhos E aí quando ela decidiu Tipo É no ramo empresarial Até porque ela saiu Com grande engajamento Em maquiagens Eu acredito que ela ia trilhar Outros caminhos De linha de maquiagem De cosméticos Ela sempre teve muito Esse potencial Na beleza Nos cabelos Ela é uma mulher muito bonita Fez muito sucesso No Big Brother Brasil E eu particularmente Não achei que ela iria trilhar Essa carreira musical Ela cantava ali Uma coisinha No chuveiro e tudo A gente percebia que ela tinha um pouquinho de Afinação De afinação De afinação e tudo Mas para poder se jogar nesse ramo Eu fiquei surpresa Eu acho que ela ainda está um pouquinho verde Como o Valde Luz mesmo falou Não iria ao show dela Assim de comprar ingresso Se fosse para cobrir Torci muito pela Juliette Eu acredito que todos nós também torcemos Ela realmente fez um marco muito bacana Uma história muito bonita no reality show Mas no ramo da música Ainda está se engatinhando Parece que tem alguma coisa ali Que não está No agrado do público Parece que não está agradando o público De uma forma em massa Eu não sei o que está faltando na Juliette No ramo musical Não sei se é a batida Não sei se é a afinação Eu não sei se é O estilo musical O estilo musical Que está se destoando Quem sabe se ela enveredasse ali Para um lado mais pó Porque atualmente Ela está postando no MPB Eu sinceramente Eu acho que a Juliette E é um público muito segmentado Só no Big Brother mesmo Porque no Big Brother Ela cantava Ela cantava bonitinho Dava certo e tudo Ela como esse bebê Não tem o que questionar Acho que ela realmente é um fenômeno Só que eu também acredito Que ela está indo pelo ramo errado Eu acho que música Não é a praia da Juliette Embora às vezes Eu acho que você tem um sonho De ser uma coisa Você quer muito ser aquela coisa Mas nem tudo dá certo Porque você quer ser Aceita Eu acho que tem que aceitar Que dói menos Eu acho que é tipo isso Agora eu acho que se ela tivesse topado Digamos Apresentar um programa de televisão Era isso que eu ia falar Ser uma apresentadora Porque a gente viu No Big Brother Ela tinha uma boa oratória Ela se comunicava muito bem com o público Se comunicava muito bem Com as pessoas dentro da casa Ali fazia os conflitos que ela se envolveu Ela conseguia muito bem se desenrolar Fazia as suas amizades muito fácil Por muitas vezes no início Não foi compreendida Justamente pelo jeito Que ela vinha Da sua personalidade mesmo Mas com o tempo Ela foi se encontrando dentro do reality E foi um dos fatores Que contribuiu para ela ganhar O carisma E conquistar o público brasileiro Ela é muito querida Sim, ela poderia ter veredado Para o lado da comunicação Agora chega a cereja do bolo Dessa história A Antônia Fontenelle Fez essa aspas aí Nesse programa Onde o jornalista Felipe Campos Também estava E deu sua opinião Recentemente Ele detonou a Juliette Porque supostamente Ela teria recusado participar Do podcast dele Onde ele trabalha E ele ficou muito revoltado Porque ela não estava sendo mais humilde Estava destratando a imprensa Que ela precisa do jornalismo Para poder se destacar No mercado musical E querendo ou não Temos que concordar Porque realmente Os artistas precisam da imprensa A gente tem esse canal Tem esse poder De alavancar artistas E alavancar também os talentos E isso é um ponto Que ninguém pode negar Aí o que acontece Nessas falas do Felipe Campos Ele chegou a falar Que ela era uma marionete da Anitta E eu queria saber de vocês Vocês acham que ela realmente É uma marionete da Anitta? Será que ela fica ali Como se fosse um fantoche? Ou se a Anitta Teve alguma participação De colocar alguma Sementinha na cabeça da Juliette Que ela poderia sim Se tornar uma Uma grande estrela No ramo musical? É isso, né? Sobre isso, então Eu acho Eu acho que a Juliette Sim, eu concordo Quase em tudo Que a Antônia Fontenari Falou nesse vídeo Eu acho que ela realmente Flopou aí na história Do Big Brother Na história da música também Acredito também Que ela Não sei Eu acho que ela ficou Um pouco inacessível Para os fãs Para a imprensa Ela quase não posta nada Quase não está entrevistando Em lugar nenhum Resultado A impressão que eu tenho É que ela está curtindo ainda O dinheiro que ela fez Do Big Brother Brasil Ela soube fazer o dinheiro dela Sim Soube aumentar esse dinheiro dela E está tudo certo também É Não obrigatoriamente A pessoa tem que sair do Big Brother Para seguir uma carreira Eu acho que ela ainda Não encontrou esse caminho Agora tu acha que ela é A marionete da Anitta Tu acha que a Anitta Plantou alguma sementinha Para ela poder trilhar Esse ramo musical Olha Eu acho que ela é A marionete da Anitta Mas se a Anitta Plantou essa sementinha Não sei Mas eu acho que Está na cola Está na cola ali Eu acho O que a gente percebeu ainda Quando a Juliette Estava no Big Brother Foi que a Anitta Ali tentou Já até Trouxe a família Da Juliette Para a casa dela Com a Juliette Ainda dentro Da casa do BBB A mãe da Anitta A família dela Já estava ali Na casa da Anitta No Rio de Janeiro E porque justamente Como até a Amanda falou Eu concordo Quando ela disse assim Ela poderia ter trilhado Para um ramo mais empresarial E empreendedorismo Que já é uma visão Que a Anitta tem Eu acho que Com a Anitta Que não nasceu ontem Já tem ali Anos de carreira Nesse mercado mesmo Musical Ela enxergou Que a Juliette Poderia se aprimorar Trabalhar nela Em cima A carreira artística dela E ser o empresário Dela Empresariar ali A carreira da Juliette Só que a gente viu Que não foi muito bem Isso que aconteceu No pós BBB Na carreira Da Anitta Da Juliette Aqui fora Porque como A Sui Anitta Falou A gente achava bonitinho Ela cantando Dentro do reality Muitas vezes a gente Se emocionava Até com a música Até com a música Que ela cantava Do Chico Que ela cantava Lá dentro Virou tipo Um bordão dela Nordestino Alavancou a carreira Do Chico Também aqui fora Mas Uma coisa é você Ser cantor ali Ter afinação Gostar de cantar Para um grupo De pessoas Outra é você Tomar uma multidão Assumir um palco Porque aí são Outros fatores É você ter domínio de palco Você ter presença Você ter uma voz imponente Para que ela possa Chegar às pessoas Que estão assistindo ao show Enfim É uma série de fatores Que a Juliette Ainda não conseguiu alcançar